Olá treinadores! Nesse vídeo eu vim trazer aqui para vocês, como vocês já viram no título, uma forma que eu encontrei para jogar com o Gamepad. Eu acho que algumas pessoas já sabem, porque eu ouvi falar que algumas pessoas já estão jogando com controle, mas eu não tinha conseguido fazer isso ainda. E eu vou explicar para vocês por que no finalzinho desse vídeo. Para esse vídeo você vai precisar então de um computador, que pode ser tanto Windows ou iOS, um cabo para conectar o seu celular no computador, o controle que você estiver tentando jogar no seu celular e obviamente o seu celular que tem que ser Android, porque esse vídeo não funciona para iOS. E eu vou tentar fazer um vídeo para iOS depois se eu descobrir que funciona da mesma forma. Então primeiramente a gente vai entrar nesse site chamado Mantis Pro. O download para o Mantis Pro para tudo é gratuito, ele tem uma versão que é paga e eu não paguei ainda, mas eu pretendo fazer e se eu fizer eu vou gravar um outro vídeo aqui para vocês. Ele tem todas as informações que você precisa aqui, ele tem vários Frequent As Questions, se você precisar de mais informação, porque o seu celular não vai estar conectando. Eu vou deixar o link na descrição, mas aqui você vai clicar em Mantis Buddy e no meu caso eu vou baixar para o Windows. Você vai ter um pop-up aqui para fazer um download, eu vou criar uma pasta nova, escrita Mantis Pro Download e eu vou baixar lá. Ele vai baixar um arquivo zip que você vai colocar na mesma pasta. Agora a gente vai para o nosso celular. No nosso celular, na tela principal da Play Store, você vai digitar Mantis Pro e você já vai encontrar aqui a opção de fazer um download. O download é curtinho, eu já tenho ele aqui instalado e agora você pode abrir o aplicativo. Eu queria explicar aqui para vocês que existe uma forma de você conectar de celular para celular sem precisar do computador, porém eu não consegui fazer. Eu tenho dois celulares, eu tentei ver vários vídeos diferentes, então eu não sei se é algum bug que está acontecendo. No caso meus dois celulares são Samsung, então pode ser um problema com Samsung. Se eu descobrir como resolver, eu falo para vocês. Então agora a gente vai entrar e você vai perceber então aqui no Mantis Pro, nessa tela inicial, tem dois ícones vermelhos. Um está dizendo Tap to Start Mantis Buddy e No Gamepad Connected. Então ele está dizendo que primeiramente você precisa startar o Mantis Buddy e depois você tem que conectar o seu Gamepad. Então você vai clicar primeiro no Tap to Start Mantis Buddy e ele vai pedir para você conectar. Nessa hora, se você clicar em Connect Mantis Buddy via Windows Mac, ele vai te dar algumas informações. E você pode seguir essas informações, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que você faz direitinho. Primeiramente, você vai ter que ir nos seus Settings e você vai lá embaixo. E lembrem que isso muda de telefone para telefone. Você vai lá embaixo no About Phone e você vai em Software Information. E então, depois disso, você vai clicar sete vezes em Build Number. Ele vai te informar ali embaixo quantas vezes faltam para você abrir. Você coloca o seu Password e depois vai te avisar que o modo de desenvolvedor foi ativado. O modo de desenvolvedor vai estar embaixo do About Phone nos telefones Samsung. Você clica no Developer Options e aí você vai clicar em USB Debugging. Para o Samsung, essa é a única opção que você precisa clicar. Existem alguns telefones que talvez você precise clicar em mais opções, mas você vai precisar acompanhar o site do MonthsBuddy se você tiver dificuldade e ver como funciona para o seu próprio telefone. A partir do momento que você colocou USB Debugging, você pode voltar para o MonthsBuddy. Volta para a tela inicial. Então, agora a gente está aqui de volta com o celular e o computador. Eu vou conectar aqui no celular. Eu vou conectar no computador. Você vê que o celular já ativou. E ele vai perguntar se eu aceito que acesse as informações do telefone. Você vai ter que dar todas as permissões necessárias aqui. Agora que eu aceitei, eu vou clicar em Activate Buddy e ele vai procurar. Às vezes, inicialmente, ele dá um erro, mas é só você clicar em Retry que ele vai conectar. E a partir do momento que você fizer isso, você vai ver que ficou verdinho aqui. Quando ele ficar verdinho aqui, está na hora de você conectar o seu Gamepad. Nessa hora, você já pode desconectar o seu USB. Agora, vamos conectar o Gamepad. Eu vou ligar o meu aqui. A luzinha aqui do meu está piscando. E ele vai começar a procurar aqui no meu Bluetooth. Conectou ali. Vou mostrar aqui para vocês. Agora, ele está conectado aqui, né? E quando eu vou no Mance Buddy, as duas luzinhas estão verdes. Certo? Então, agora, a gente já tem ele conectado. Eu vou voltar aqui. E no Mance Buddy, você pode adicionar vários jogos. No caso, eu já adicionei o Pokémon Unite, que é o jogo que eu vou estar jogando. Mas ele está organizado por ordem alfabética. Então, você pode procurar aqui. O Pokémon Unite. E adicionar. Alguns jogos, ele já tem as configurações pré-definidas. No caso do Pokémon Unite, ele não tem. Então, a gente vai ter que configurar. Eu vou abrir aqui o jogo. E aquela tela que você viu, era uma tela que ele pede para você autorizar que ele tenha os Floating Icons. Você precisa autorizar os Floating Icons para que apareça esse Floating Icon aqui no canto. Então, vamos startar aqui o Pokémon Unite e vamos começar a configurar o nosso controle. Primeiramente, a gente vai entrar aqui no modo Prats, em Prats Area. Aqui nessa tela, a gente pode apertar, então, no ícone. Aperta no Mais. E ele vai ter essas opções de Pro aqui. Mas essa opção é só para a versão Pro. A gente não vai usar elas agora. Essas opções são as que a gente vai usar. Quando a gente apertar um botão, a gente vai ter a opção de aumentar o tamanho, checar as configurações que são bem interessantes, ou então, fechar. No caso, então, eu vou adicionar aqui primeiro o Left Stick. Você arrasta aqui na parte mais escura e ajusta o tamanho para o que você precisar. Depois, eu vou adicionar o Right Stick. E como não tem o Right Stick na tela, eu vou deixar ali no cantinho. Depois, a gente vai adicionar um botão. Então, vamos para o nosso controle. O A do Switch é esse aqui. Então, vamos apertar. Ele acha como o B, porque é o do meu controle, mas é o A. E eu vou colocar aqui no lugar. Depois, a gente vai adicionar outro botão. Eu vou apertar, então, o R. Depois, eu coloco aqui o R na Skill, que vai ser o R. Adiciona outro botão. E a gente vai apertar o ZR. E vamos adicionar aqui aonde vai ser o ZR. Mais um botão. E a gente vai apertar o ZR. E vamos adicionar aqui aonde vai ser o nosso Ultimate. Esse aqui é o nosso Y para usar o item. Eu não vou adicionar o iPad, eu vou adicionar somente aqui o botão para baixo. Para a gente voltar para a base. Vou adicionar também o botão para cima, que eu vou colocar aqui nesse ícone aqui do cantinho. E por enquanto é só. Eu podia adicionar também o Start, eu poderia adicionar também o Mini Mapa. Eu podia adicionar o Menu, mas por enquanto eu não vou adicionar. Então, vamos testar. Vou tentar mostrar aqui para vocês conforme eu aperto. Então, atacando. Usando a Skill do R. Eu preciso de um Target, então vamos aqui. R. ZR. A nossa Ultimate, eu não tenho ainda. O Y. E aí, aqui, o para cima. Keep the pressure on. O para baixo, eu volto para a base. É isso, pessoal. Aparentemente, está funcionando direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários se eu puder ajudar. Eu vou tentar ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Vou tentar fazer com os celulares e vou tentar fazer uma versão para iOS. Muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês na próxima. Bye!